Música Bendita seja a mãe Te amo com amor eterno Singelo de coração Quero então colocar Minha vida em tuas mãos Sentir que podes ninar-me Mãezinha, com tua proteção Música 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 Caralho, é uma casa. Eu vou botar um relicário com uma foto da minha mãe e da minha avó, que são pessoas que não estão aqui de cor, mas eu sinto a presença delas e eu olho para elas e eu sinto que elas vão estar lá nesse dia tão importante para mim. São duas referências de mãe e mulher que eu tenho e é muito bom sentir a presença delas no dia mais feliz da minha vida. Amém. 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 Amém.